Como é pessoal? Tudo tranquilo? Neste vídeo hoje eu também apresento a nós um rapper crioulo que está fazendo o seu barulho no panorama musical. E bom, se você seguir o rap crioulo, certamente já vou ouvir esse nome. Loss Jr. Loss Jr. nasceu na cidade da praia em 1998. Nesse primeiro vídeo clipe eu fui abençoado, abençoado? Não abenço, sempre um menino que ele defera o gaita. Música que chama no meio de nada. Ô velho, você me vê que você está cantando, você fala pra você estar com Deus, então eu tenho muito respeito. Então tudo o que você pensa nessa primeira vida, nunca sabe o que eu sou, mas é que Deus nasceu. Eu sou obrigado por ter um pouco de banho, eu tenho ele hoje. Loss Jr. tem um rap diferencial do habitual. Exato. E nas músicas, ele mistura várias línguas e essa melodia, essa forma de fazer rap é diferente do que as que não está hoje dentro de rap crioulo. E por esse motivo, ele tem ganhado grandes números de público e tem dado show nos seus lugares. Depois do tema, na meio de nada, ele lança a música Sorte que tu joga. Não quer que nós bugulemos a casa, dança de amor que sou boa que tu fala, dança de amor que sou boa que tu fala. Ninguém é saudade, que faz o fim de chorar com ele. Cochora é tema que Loss lança em 2021 e de lá pra Lidia começava a ganhar respeito no rap crioulo. Na final de ano 2021, ele lança o tema Fight for Life. Esse tema que é tipo esse dilema também. E com esse tema, ele passa a ser ouvido mais cheio ainda. Só para nós terem noção, o videoclipe desse tema já atinge um milhão de visualizações no YouTube. É que é tudo o rap crioulo que consegue esse número. Loss Jr. está de parabéns. E nós ficamos ainda conosco, como ele não tem novidades. Exato. Nos anos 2022 e ex-ano, Loss Jr. já brilhantando com dois faixas musicals. Um desses é Dias Milhares. A boa que pensa uma Loss Jr. que canta música de Love, que está subindo na Long Night e deixa esse sentimento fluir. E desse forma, único e particular de fazer música, não tem tempo este tema. E depois que você te pergunta para não virar Loss Jr., checka esse vídeo. Loss Jr. está de parabéns. e verão que já chega certamente ainda essa época ali e também tem as novidades desse artista que certamente devem ser mais um sucesso. Fica conosco, senhores que estão curtilosos e júnior, deixem os propósitos no comentário, partilhem os vídeos para outras pessoas bem conscientes do artista e nos contamos no próximo One Love.